As cidades sustentáveis feitas de barro Fala Mãe da Engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e você já pensou em fazer a sua casa de barro? Edifícios de barro são notavelmente bons em nos manter frescos no verão e quentes no inverno, além de redesistir a condições climáticas extremas. Na busca por edifícios mais sustentáveis, os arquitetos estão voltando a usar esse material de construção antigo e esquecido. Na antiga cidade murada de Sana'ar, no Iêmen, arranha-céus de Lama voam alto no céu. As estruturas imponentes são construídas inteiramente de taipa e decoradas com impressionantes padrões geométricos. A arquitetura de Lama de Sana'ar é tão única que a cidade foi reconhecida como patrimônio mundial da Unesco. E embora os edifícios da cidade tenham milhares de anos, eles permanecem em bom estado. As estruturas antigas ainda são habitadas hoje e a maioria permanece como residências particulares. E é fácil ver porque esses edifícios de barro não perderam seu espaço nos dias atuais. Isso porque eles são bem isolados, sustentáveis e extremamente adaptáveis para o uso moderno. Mas segura aí, antes de seguir no vídeo, nós sabemos e com certeza você também sabe que o conhecimento faz toda a diferença na hora da entrevista e também é um diferencial em qualquer profissão. Então, a gente separou alguns cursos para que você possa adquirir novas habilidades e dar aquela valorizada no currículo. Se você é uma pessoa preocupada com o seu futuro e quer se destacar no mercado de trabalho, acessa o link que eu vou deixar no comentário fixado no vídeo e confere esses cursos que a gente recomenda. Então fica ligado e confere os cursos e faça parte da sua própria evolução profissional. Agora bora voltar para o vídeo. Arquitetos de todo o mundo estão revivendo a construção de terra crua enquanto buscam construir edifícios sustentáveis que possam resistir a eventos climáticos extremos, como inundações repentinas e calor intenso. Poderia essa antiga forma de arquitetura influenciar o design de nossas futuras casas e cidades? Essa técnica de volta ao básico poderia fornecer uma solução importante para a crise climática? Às vezes eu me pego assistindo vídeos do canal Primitivo Technology, ou então aqueles vídeos de pessoas criando piscinas e construções inteiramente de barro. E é simplesmente fascinante. E querendo ou não, isso nos mostra que esse tipo de construção ainda pode ser utilizado nos dias atuais. A indústria da construção é responsável por 38% das emissões globais de dióxido de carbono. O setor da construção tem um papel importante a desempenhar se o mundo quiser atingir sua meta de atingir zero líquido de carbono até 2050 e manter o aumento da temperatura global abaixo do limite crítico de 1,5 graus Celsius. A troca de concreto por materiais menos poluentes é fundamental para atingir nossas metas climáticas. O concreto, um elemento básico da construção moderna, tem uma enorme pegada de carbono. Construções em concreto são responsáveis por cerca de 7% das emissões globais de CO2, substancialmente mais do que a indústria da aviação, que é responsável por 2,5% dessas emissões. Em todo o mundo, 4 bilhões de toneladas de cimento, o principal componente de concreto, são produzidas a cada ano. A lama pode ser uma alternativa sustentável ao concreto. Construir com lama ou barro tem um impacto muito baixo no meio ambiente e o próprio material é totalmente reciclável. Mas é óbvio que as técnicas de construção teriam que se readaptar. A cidade de Djene fica na região do delta do Níger, no centro de Malha. Fundada em 800 d.C., tornou-se um importante ponto de encontro para os comerciantes que viajavam do Saara e do Sudão. Djene é conhecida por sua magnífica arquitetura de terra, especialmente sua grande mesquita, que é a maior construção de barro do mundo, com quase 20 metros de altura e construída sob uma plataforma de 91 metros de comprimento. E todos os anos, os moradores de Djene se reúnem para reparar e reformar a mesquita. Eles são supervisionados por vários construtores e pedreiros com experiência nesse tipo de construção. Esses mestres construtores são reverenciados por sua experiência na arte da sociedade do Malha. A arquitetura de barro de Djene está em constante mudança, à medida que os moradores refazem, consertam e reconstroem suas casas. Existe um dinamismo, já que a lama é muito maleável e responde às mudanças demográficas de uma casa. Se a família cresce, os edifícios podem ser facilmente adicionados à casa, e se encolher, os edifícios são deixados para se decompor e voltar ao solo. A antiga prática de construção está inspirando arquitetos modernos, como a serva Dragana Kozysit, especializada em construção de terra crua. Mas o uso da lama para a construção deve ser feito de forma sustentável e não deve reduzir a disponibilidade de terra para cultivo. Uma das maiores qualidades dos edifícios de barro é que eles são quentes no inverno e frescos no verão. As paredes de taipa têm uma massa térmica elevada, o que significa que absorvem lentamente o calor e o armazenam, evitando que a casa fique muito quente. Ou seja, as paredes acabam servindo como um isolante térmico, tanto para reter o calor no frio ou trocar calor na época de calor. Em um relatório de 2021, o Comitê de Auditoria Ambiental do Reino Unido recomendou o uso de produtos sustentáveis de base biológica e respiráveis, como rebocos à base de argila e cal, e fibras naturais, para melhorar o isolamento das casas existentes. Em comparação com os edifícios construídos em concreto ou metal corrugado, os edifícios de tijolos de barro mantêm as temperaturas internas relativamente estáveis por um período de 24 horas, e assim fornecem aos habitantes um conforto térmico muito superior. Um bônus adicional é que as grossas paredes de tijolos de barro também reduzem os níveis de ruído para o lado de fora ou da porta do lado. A natureza respirável da lama também tem outros benefícios. A lama é porosa e permite a entrada de umidade na casa, melhorando a qualidade do ar interior. A terra tem a capacidade de absorver o excesso de umidade do ar e liberá-lo se necessário, por isso dizemos que essas casas respiram. As estruturas de lama também são incrivelmente robustas e resistentes a conduções climáticas extremas, como ondas de calor, inundações e secas, que os cientistas dizem que se tornaram mais frequentes e intensas, à medida que as temperaturas continuam subindo. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, ou IPCC, da ONU, alertou em um relatório deste ano que as cidades e assentamentos estão em grande parte despreparados para lidar com eventos climáticos extremos. Para evitar danos dispendiosos e proteger as pessoas, eles devem investir em edifícios e infraestruturas resistentes ao clima. E você, já pensa em fazer sua casa de barro ou ainda acha que é melhor mantermos nosso método tradicional? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, que complementam o assunto, então não deixe de conferir. Este é seu momento para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.